Bom, e ainda falando sobre esse assunto, no Rio de Janeiro, o governador do Rio falou pela primeira vez sobre o caso e afirma que a oposição tem feito palanque em cima da morte da menina Agatha. Repórter Rodrigo Viga. Demorou, mas ele se pronunciou. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, levou quase 72 horas para falar publicamente e abertamente sobre a tragédia da última sexta-feira no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando uma menina de apenas 8 anos de idade, Agatha Félix, foi atingida por um disparo e morreu. Moradores do Alemão garantem que o tiro fatal foi disparado por uma arma de policiais militares que tinham como alvo, como foco, ocupantes de uma motocicleta. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia do Rio de Janeiro, que está ouvindo os policiais envolvidos na tragédia e as armas foram recolhidas para perícia. O fato aconteceu na última sexta-feira. O governador Wilson Witzel só veio a público nesta segunda-feira aqui no Palácio Guarabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, para dizer, inclusive, que não pretende mudar, alterar a sua política de segurança pública. A oposição está fazendo um palanque em cima do fato. E como a situação se desbordou para fazer palanque em cima do fato, eu preferi, então, reunir o nosso governo para que nós dessemos uma explicação de estado. Witzel é pai de uma garota de 9 anos de idade e afirmou que, ao ver a filha dormindo nesses últimos dias na cama, lembrou como deveria estar o sofrimento da família de Agatha Félix e garantiu que não é um governador sem alma, um desalmado. Não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Agatha estão sentindo. Mas sei que jamais gostaria de passar por um momento como esse. Você é diretamente responsável pela morte da menina Agatha. Você tirou a vida desta menina. Você que usa maconha, você que cheira cocaína. Durante a entrevista nesta segunda-feira aqui no Palácio Guanabara, Witzel voluntariamente não falou sobre punições a policiais caso eles sejam responsáveis pela morte de Agatha Félix. Mas, ao serem chegados e estimulados, declarou que não tem bandidos preferidos do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Olha, a responsabilidade direta por essa situação, esse drama da violência no Rio de Janeiro e em todas as cidades brasileiras são os criminosos, são os primeiros responsáveis por isso. Então, isso tem que ficar bem claro. Bandido é bandido, criminoso é criminoso. Se a gente começa a relativizar isso, aí lascou-se tudo. Aí a gente começa a questionar se a verdade é meia-verdade, se não é verdade. Pelo amor de Deus, tem coisas que tem que fazer parte do bom senso e senso comum. Mentira é mentira, verdade é verdade, bandido é bandido. Não tem jeito. Agora, sobre a coletiva de imprensa do governador, diante de tantas acusações, seria adequado que ele mostrasse qual é o plano de segurança pública que ele vem desenvolvendo e de que maneira que esse plano dele tem tido ou não resultados efetivos. Porque aí também, diante das críticas que ele vem sofrendo e que ele tentou rebater, você consegue, de um ponto de vista técnico e do ponto de vista do discurso político, ter algum tipo de explicação e isso não foi feito. De qualquer maneira, é o seguinte, a respeito da declaração ou da entrevista concedida aqui na Jovem Pan pelo Guilherme Boulos. É difícil falar do Guilherme Boulos, mas de qualquer forma é o seguinte, o Guilherme Boulos não tem ideia boa nenhuma na cabeça e vem se especializando cada dia mais nisso. É alguém que se dedica a invadir propriedade privada de terceiros e é um tanto estranho que alguém que dedique a vida a invadir a propriedade privada de terceiros esteja livre, leve e solto para emitir opiniões desqualificadas sobre um monte de assuntos que ele desconhece. Então, em relação ao Boulos, é isso. Não tem muito o que dizer, não.